Meu querido Geek, uma pergunta. Você é uma daquelas pessoas que gostaria de saber alguma novidade relacionada ao mundo de Dragon Ball Super? Se a resposta foi sim, esse dia finalmente chegou. Foi realizada uma nova entrevista com o executivo do anime e o mesmo revelou planos que estão em andamento para mais um novo filme da franquia Dragon Ball Super. Está curioso para saber um pouco mais sobre isso? Eu sou o Luciano Soares aqui do canal Oi Geek e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso que eu acabei de falar. Não se inscreveu no nosso canal pelo novo filme de Dragon Ball Super? É nada que não goste desse não. Se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para não perder nada do que falar de Manicipa Zunegi que não gostei. Está vendo Goku? Manicipa Zunegi aqui no like para que possamos fazer mais vídeos de Geek Damas e também Geek News aqui no nosso canal Oi Geek, beleza? Recentemente foi lançado lá no Japão um Blu-ray e DVD do filme Dragon Ball Super Broly. Nesse disco, ou nessa nova embalagem, os fãs que compraram tiveram acesso a uma espécie de livreto que incluiu a entrevista de Akio Yoko, diretor da Dragon Ball Unit, com a Sueixa. Parte dessa entrevista bônus que vocês estão confiando aí em sua tela está sendo compartilhada em todas as mídias sociais. E foi lá que Yoko disse que estão ocorrendo novos preparativos para um novo filme de Dragon Ball Super. Como vocês ainda estão confiando aí em sua tela, o perfil chamado Arroba Salemon Mono compartilhou esse pequeno trecho da entrevista que diz Agora para os próximos passos, deixamos nos preparando para o próximo filme, disse esse mesmo executivo. E ele também compartilhou mais detalhes sobre o seu trabalho lá em Broly e também suas ideias de onde a franquia irá para as próximas gerações, né? Broly era tão forte que acha que o próximo provavelmente será totalmente diferente. Eu superei vários obstáculos em relação ao filme do Broly, então não vou me cansar. Eu acho que Dragon Ball continuará, então eu quero que os fãs aguardem ansiosamente por isso. Finalizou o executivo. Esses comentários foram apoiados por Norihiro Hayashida, o produtor de Dragon Ball Super Broly. Até agora, a Toy Animation ainda não fez nenhum anúncio oficial sobre o novo filme ou sobre algum projeto futuro do anime de Dragon Ball Super, mas só que essa entrevista que foi recentemente lançada nos traz um pouco mais de confiança e também mostrando que todos os guerreiros Z, inclusive nossos queridos Goku e Vegeta, ainda não estão esquecidos. E você, meu querido Geek, o que você achou sobre essa possível nova notícia? Concorda, discorda, comente à vontade e com todo o seu Ki. E o comentário Geek de hoje é do Geek William17, do Bom William. Um salve para você, ele comentou o seguinte. Majin Ball poderia ter o roxo do Majin Gohan absorvido, esse sim seria bem mais atraente. Será hein, William? O Geek Williams Brito comentou o seguinte. O desejo de Moro é encontrar a cabrita dos seus sonhos. Sabe como é, né? Sei sim, hein, Williams? O Geek GameTron XD comentou o seguinte. E o Geek Binho Silva comentou o seguinte. O Geek Toyotaro tá dando uma cara mais séria à obra. Realmente, Binho, tá ficando super legal. O Geek Yagu Amorim comentou o seguinte. O Geek Márcio Vitor Nogueira de Sousa comentou o seguinte. Realmente, hein, Márcio? Tá casca grossa mesmo. E o Geek Legião Otaku comentou o seguinte. Foi muito engraçado o Majin Buu blindão lá no Super. Realmente, ficou muito massa mesmo. E Geeks, não se esqueçam, se você porventura deseja desenhar super bacana e você é bem iniciante neste mundo, não se esqueça de dar uma passadinha lá no curso Desenho do Método Fan Art 2.0. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo, beleza? Bem, eu vou ficando por aqui. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui neste vídeo. Comenta aqui nos comentários o que você achou sobre tudo o que eu comentei aqui neste vídeo. Apresente esse vídeo lá para os seus amigos, lá no WhatsApp, para os grupos do Telegram. E também, para aquela pessoa que ainda não conhece o nosso canal Oi Geek. Me siga lá nas redes sociais. Lá no Instagram é arroba Oi Geek Oficial, tá bom, meu querido Geek? Valeu!